Olá, meu nome é Jorge Pontes, eu sou delegado da Polícia Federal. Estou gravando esse vídeo para pedir que os senhores no próximo dia 4 de dezembro tomem praças e ruas desse país em protesto contra o Congresso Nacional. É importante que seja dito que nesse momento, no dia 4 de dezembro, nós temos muito mais motivo de sair às ruas do que tivemos quando saímos pelo impeachment de Dilma Rousseff. Está em curso no Congresso Nacional uma traição, traição à pátria, traição ao interesse da sociedade, traição ao eleitor. O Congresso Brasileiro, nesse momento, se arregimenta para votar leis que livrarão da cadeia, livrarão de punição criminosos que foram alvejados pela Operação Lava Jato. Nesse momento, o Congresso Brasileiro se arregimenta para frustrar o trabalho da Polícia Federal, o trabalho do Ministério Público Federal e o trabalho da Justiça Federal. Portanto, dia 4 de dezembro, vamos tomar praças e ruas desse país e mostrar para essas oligarquias, para essas elites anacrônicas que tratam o Brasil como se fossem as suas fazendas, de quem é esse país. Vamos tomar o que é nosso de volta. Vamos tomar o Brasil. Brasil.